Gazeantep Gazeantep é uma cidade no centro-sul da Turquia, em uma das regiões mais pobres do país. Com cerca de 1 milhão e 250 mil habitantes, seus recursos naturais são limitados, pois a terra é imprópria para a agricultura. Contudo, Gazeantep tornou-se, nos últimos anos, líder mundial na produção de tapetes que exporta para outros países. Por mais de mil anos, a Turquia foi dominada pelo cristianismo. Posteriormente, transformou-se num centro de divulgação do islamismo. Ser turco significa ser seguidor do islã. 99% professam essa religião. Apenas 0,2% da população é cristã. Apesar disso, a lei turca não está baseada na Sharia. O governo procura manter essa maioria muçulmana investindo mais dinheiro no ensino e nas práticas do islamismo sunita do que em qualquer outra área. Por estar perto da fronteira com a Síria, estima-se que em Gazeantep haja cerca de 450 mil refugiados sírios. Destes, 45% vivem na linha de pobreza e 14% em condições de extrema pobreza. Aproximadamente 25% das crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição. O espaço nos campos que os abrigam é tipicamente apertado, o abastecimento de água é limitado e o saneamento precário. Nessas condições, a disseminação de doenças é uma realidade e uma preocupação. Entre esse grande número de refugiados, parece haver maior liberdade para ministrar as boas novas. No país, não é ilegal que os muçulmanos deixem o islamismo para se tornarem cristãos. Mas, se um muçulmano decide seguir Jesus, sofre as consequências dentro da família e da comunidade. Assim, alguns vivem uma vida dupla, pois sentem necessidade de esconder a nova fé, seus momentos de oração e adoração a Deus, sua Bíblia e outros materiais cristãos, o acesso a sites cristãos e etc. Boa parte deles tem medo de conhecer outros irmãos na fé. Qualquer crente em Jesus é considerado de segunda classe e enfrenta todos os tipos de obstruções legais e burocráticas. Seu acesso a empregos públicos é limitado e sofre discriminação no trabalho privado. Na Turquia, é preciso declarar sua religião nos cartões de identidade. Muitos cristãos relatam que, por não se declararem muçulmanos nesses documentos, não conseguiram emprego no setor privado. Oremos. Peça para que Deus envia obreiros para sua seara em Gaziantep. Que pessoas dispostas a glorificar a Cristo sejam enviadas para proclamar as boas novas do reino nesta cidade. Ore por nossos irmãos de origem muçulmana na Turquia. Que Deus os encha de amor, sabedoria, poder e ousadia. Que testemunhem a fé em Jesus, proclamando o seu Evangelho. Ore, para que 10% dos habitantes de Gaziantep conheçam o Senhor Jesus Cristo até o ano de 2030. Que Deus os encha de amor.